Música Já passou por todos os exames pela avaliação do Dr. Vilela A contratação do Schwenk se deve a dois motivos básicos O tamanho da competição e a questão do estadual que ele fez Somado a isso a carreira dele É um atleta que também trabalha dentro da área juntamente com o Jael e com o Viana Também o Alex, cada um com as suas características obviamente Mas em razão do tamanho da competição, de alguns problemas que a gente sempre tem de lesão Ano passado, por exemplo, apesar de todos os problemas, a gente teve alguns problemas E depois tivemos o Eduardo com um problema médico Então a gente entende que a gente não extrapola muito o número de atletas no elenco Em razão da quantidade de jogos Esse calendário, esse ano especificamente, ele ficou mais apertado ainda do que foi o ano passado Ano passado a parada da Copa foram 30 dias Esse ano vão ser 42 dias Então a Série B, que normalmente já é apertada, se torna ainda mais apertada nesse ano A primeira pergunta da lesão foi um fato que eu não esperava Estava vindo bem na competição no Catarinense E aconteceu aquele fato lá com um minuto de jogo E graças a Deus já passou, perdi sete rodadas da competição Onde eu estava brigando pela artilharia Ajudando ao time, quem sabe, a uma classificação no quadrangular E foi uma fatalidade na minha carreira Eu nunca tinha me machucado Primeira lesão grave que eu tive, que tive que ficar praticamente um mês fora Tive que colocar quatro parafusos na boca Mas graças a Deus não vai morrer comigo agora Porque não vou fazer outra cirurgia para tirar Então, graças a Deus E a escolha pelo Joinville foi o projeto do Nereu de subir Eu sempre, quando eu passo, gosto sempre de deixar a minha marca E eu espero que aqui não seja diferente Onde eu passei, eu sempre ajudei a conquistar títulos E espero aqui no Joinville ajudar a conquistar no acesso Joinville, são 35 anos, muitas marcas, títulos Você até falou de marca O que leva ainda o Joinville a querer muito jogar futebol? E até quando pretende o Joinville a jogar futebol ainda? Eu pretendo jogar até eu estiver ajudando em alto nível Eu não quero estar atrapalhando A minha conversa com o Sampaio e com o Nereu foi essa Eu estou vindo para ajudar Sei que são meus amigos, tanto o Ramon, como o Emerson, como o César, o Nereu Mas eu vim para ajudar E o que o professor Emerson precisar de mim Eu vou estar pronto para jogar Com bastante disposição Conforme foi a minha carreira Um lutador, um batalhador ali na frente Para poder fazer os gols